Fala galera, beleza? Aqui fala o vídeo, sejam bem-vindos de volta. Vamos começando agora SK Gaming contra Mausports, campeonato da Intel Xtreme Masters em Oakland. Segundo jogo da equipe brasileira do SK, segundo jogo da equipe europeia do Mausports. Por enquanto as duas estão na mesma situação, né? Estrearam com derrotas na competição. SK Gaming que jogou mais cedo contra a equipe do Heroic, a equipe que a gente falou que seria a mais fácil deste grupo e acabou saindo com derrota. E agora teremos que vencer os perigosos jogadores europeus do Mausports, time do Nico, que estreou com derrota contra o Ninjas em Pijelas. O mapa do confronto, vocês já estão vendo na tela, é Dust2. E os comentaristas dessa partida, além de mim, o seu narrador Bida, teremos junto comigo o Guizão. Fala aí, Guizão. Fala, Bidão. Fala, galera. E junto também o grande Savão. Fala, Sav. E aí, Bidão. Fala, galera. Bom, pra esse jogão, tá valendo. Botar muita pressão. E parece que já foi dado a calma aqui de você no meio, hein? Dust2, mapa do confronto. E olha o Chris J lá, fazendo o pezinho, tentando uma malandragem ali pra cima daquilo da SK. A gente sabe que o Dust2 não é tão importante esse round de faca. E falando em Dust2, vamos falar sobre os vetos inteiros, então, né? Começamos com a SK vetando e o ban da SK foi de cash. O Mausports, então, banho o Trem e Nucky. A SK banhou o Mirage e Cabo. E o Mausports teve a opção entre Overpass e Dust2, né? Então, podia ter jogado de novo Overpass. Queria ter acabado de perder por mim os pijamas. Falou, não. Melhor tentar Dust2. Então, D2, mapa do confronto. Algum comentário sobre esse veto, Guizão? Eu achei interessante a escolha da SK de Bonicambo dessa vez, né? Deixou na mão do Mausports ali. Será que vocês querem jogar Overpass de novo ou querem tentar aqui na Dust2? Dust2, pra mim, também é um mapa forte da Mausports. É isso mesmo, hein? Vamos pro live, hein? Valendo agora. A Mausports escolheu começar de CT. Venceu o Roundfax, escolheu começar aqui desse lado. Mas eles também fizeram isso na Overpass, né? E saíram perdendo. Então, torceu pro SK fazer a mesma coisa que o Nip fez por lá. É isso, então, pessoal. Vamos ficar. Bora, Brasil. SK que vem aí com o verdadeiro Fallen. O grande, melhor do mundo, com guiseira. Grande só como jogador, né? Temos aqui o FNX, né? O Clutchmaster, a Fênix. Do outro lado, o Fernando Lavarenga e o Taco, né? Outro Mausports vem com o Niko avançando, Chris Jake, Lau, Speed e Denis. É uma jogada, uma tática bem, estilo 1.6, né? De não dominar o Bonsite A, trabalhar no redomínio por lá. E lá vem aqui o SK, a passagem. Não, foi boa. Smoke, foi horrendo a fumaça. E garantiu uma eliminação na passagem do jogador. Enquanto vai celerando o Niko agora nas costas, que tá esperando ali o FNX. Consegue vencer esse duelo. Bom trabalho, 4 contra 4. Não conseguiu controlar o fundo, né? O Niko. E agora o time da equipe do Mausports vai ter que trabalhar pela base CT e varanda apenas. Feito dentro do Bonsite, vai querer dar o combate. Qualquer momento, vamos ver se ele vai dar o combate certo. Encontrou o Denis primeiro. Levou o primeiro. O Luau também ali no caminho, enquanto o FNX vai ser derrubado. E o FNX, a última esperança. Lá por trás, o Luau com o Defesa, que é de cima do mob. Encontra o FNX, encontra a C4, pra conquistar 1x0 o Mausports saindo na frente do confronto. Uma pena, hein? Uma pena. O posicionamento tava muito bom. Mas se superou ali. Eu cuidei primeiro com duas balas ali bonitas. Depois o Lowell, que pra mim é o destaque dessa equipe do Mausports já desde a ESL Pro League aqui no Brasil. Também mandou muito, né? Não deu pro FNX. Tava de USP lá no bunker. De repente ele teria essa chance de garantir de ir lá o round, mas isso não deu. A mira do Lowell tá fantástica. E não só isso. Eu acho que quatro jogadores ali tinham utilitários. Eles vieram preparados pra esse redomínio. Tinha Smoke, tinha incendiária, tinha flash. Tudo pra fazer o redomínio da região. E favoreceu demais na hora de fazer o retake. O trabalho do Mausports conquistando então esse round. E com a outra hora que o Chris Jay tentando castigar o Coldzera. Smoke vai protegendo a passagem de jogadores da varanda. O Cold, o FNX, o Fer também por ali por cima. O taco, a última esperança. O último jogador aqui pelo meio. Mas vão todos realmente trabalhando pra lá, né? Uma passagem pra varanda vai garantir pelo menos um punch, né? Dificilmente o Nico consegue segurar todo esse avanço com o MP9. Mas tem uma boa incendiária pra ganhar um pouco de tempo. Seus companheiros se aproximarem. Já vem o Chris Jay se aproximando. Já tem aqui a incendiária agora efetuada. E o Fallen vai tomando tiro na fumaça. Molotov pra tirar o Nico da posição. Já coloca ele mais pra trás. Vem as granadas da equipe da SK. O Nico escapa das bombas. Continua vivo. Mas por quanto tempo? Ele sobrevive com 19 de HP. O Fallen vai chegar no bombe. E vai esperando a subida dele. Acaba caindo agora o verdadeiro. O Fenix vai aposentar C4. Enquanto o Nico finalmente é colocado no chão. Mas o Denis tá aqui perigoso. Ah, por cima de 4x1. Vai segurando aqui o Fenix. Tentando dar o combate. Avançando. Buscando o Chris Jay de lado. Não consegue finalização. Trocou de pistola. Encontrou uma carregadinha pra ele fazer estrago. Ele não finaliza ninguém. Enquanto o Coldzera. Esse sim. Vai pescando. Atinge aqui o Chris Jay. A passagem pouca vida. É mais um pro chão. E agora é só o Lau com 4. do GHP. E vai pro chão também. Round da SK. Forçado. Vencido pros brasileiros. Obrigado pelo scout, Chris Jay. Uou. Um padrãozinho SK, né? Interessante ali. Eu achei foi o... Foi smoke, né? A galera fez uma smoke pra base. Pra tentar puxar um terceiro jogador. Mausportes pro meio. Não funcionou. E mesmo assim a galera conseguiu entrar ali. Correu muito risco. Ainda bem que o Nico não tá nos seus melhores dias. Ele acabou caindo por ali. E olha lá. Vamos fundo, Pedro. Cara, eu gostei muito de ver a estratégia desse cara. Com o Molotovs na rampa. Tirando o Nico da posição. Enquanto a gente já entrou. Já acabou com o Nico. Ali pelo bom sitear. Vem aqui do meio. Agora a cordizeira esperava pelos curubachos. Já leva o deles. Finalizando então. O primeiro jogador quase leva o Chris Jay com a incendiária, né? Com a incendiária. Queimando. Fê. Aguardando por aqui. Tô vendo só o chat, né? O pessoal tá criticando desse cara agora há pouco. A mesma pessoa que criticou. Acabou de falar. Meu Deus, Fênix God. Vamos ver aqui. A melhor mensagem que eu vejo no chat foi falando disso exatamente. Alguém falando. Nossa, meu Deus. Esse chat é bipolar. É muito engraçado, cara. Já é mais troll do que realmente sério aqui a parada. Enquanto o Taco tá passando aqui no meio. Ele é mal saber. Ele tem dois jogadores em cantos direito da porta. Tentando uma armadilha muito grande pra B. Na maior esporte. Mas esse cara vai escapando dela. Por enquanto, né? Os jogadores vão passando varando. Falam que o C4 já vai te fazer no seu caminho. Enquanto o Coldzera esperava. Encontra o Kruger no caminho. Já tira mais um do round. Se reposiciona. Encontra o Lalo. Vence mais um duelo. O Coldz vai ganhando muita economia. Na cada eliminação com essa submetadoras são 600 dólares. Vai encontrar o Speed também. Que... Não vai caindo nas mãos do Coldzera. Mas é morto pelo ver. 2x1. Ponto nesse caso. Só perderam um jogador nesse round. Tá tranquilo. Tá favorável. E conseguiram o domínio agora, né? Trabalharam muito bem dessa vez. Esperando o confronto. Domínio do fundo. Domínio do meio. Passaram livre pra varanda. Não caíram na armadilha do meio. Que poderia ser muito perigosa sim. Já que dois jogadores ali. Eles poderiam eliminar o primeiro. Cair. Achar que não tinha mais ninguém. Só que nada disso aconteceu. Só o Coldzera foi a casualidade. Tá de bom tamanho. É. O Coldz que podia pegar C4 aqui, né? Ele vai fazer a molotov primeiro. Pro seu time controlar o fundo, né? Mas ninguém precisou de molotov coisa nenhuma. E controla o Taco. Em problema pra ele sozinho aqui na B. Vem o Nico subindo. Ele leva o primeiro. Vai ficar brincando ali o Taco. Mas percebeu. Tinha muita gente pra acabar com ele, né? Conseguiram isolar o Taquim. Vão conseguindo pegar essa AK-47 também. Enquanto o Fênix já vai controlando. Olha o trabalho de granada. Esse cara, hein? Tô gostando de ver esse cara trabalhando com as bombas, né? Algo que a gente criticou eles há alguns campeonatos atrás. Que eles estavam meio sem saber utilizar muito bem. E pesar de ser um round econômico, né? Ou até por ser um round econômico, trabalhando com as molotovs muito bem. Tava confiando demais na mira. Às vezes é muito interessante você usar essas molotovs. Principalmente rounds anti-econômicos pra tirar essas posições aí que seriam muito perigosas. Tô de olho aqui na fotinho do Fer, né? Aquela cara... Meu Deus, tem que tirar mais uma foto. Tira logo aí, cara. Guardando aí. Fênix normal, codizera. Pronto pra entregar sua carta de correio. E é isso aí. Ponto da SK. 3x1 pra aqui brasileira. Que não venceu o pistol. Perdeu o pistol round. E conseguiu o seu forçado e anti-econômico pela frente. Achei interessante a opção dos 3 jogadores de USP não irem pra cima. Pelo menos tentar coletar uma K47. Acho que eles não queriam ceder mais eliminações. Vai que algum jogador brasileiro tinha uma submetralhadora. Daria uma economia extra. Então preferiu não. Vamos só ficar aqui tranquilo. Pode ganhar um round aí. Ficaram ali de cover, né? Ficaram ali todo mundo dando cover pro Law segurando essa K. O Law jogando muito bem. Ele pode fazer diferente com essa K sim, hein, cara? Olha só. Em domínio rápido do fundo aqui do SK. Vem as smokes, as flashbangs. O Coldzera vem vindo na frente pra dominar essa região. Passou pro bunker e conseguiu controlar com sucesso já essa etapa. A gente viu muito ontem as traves contra Immortals, né? Com combates aqui no fundo. Esse cara, essa vez, dominou. E o Mousesports não deu o confronto direto. A tática foi igualzinho do Immortals. O Coldzera fazendo o papel do Phelps. Só que o Phelps pinava ali naquela descida ali. O Coldz não precisou enfrentar ninguém, né? Os jogadores não deram combate direto. Infelizmente, né? O Phelps ontem não encaixou seus tiros. E olha só o problema, hein? O Coldzera não sabe do Coldz. Vai fazer um avanço. Coldz pode, quem sabe, surpreender, hein? Vão as portas, vai querendo redominar o fundo. Mal sabe eles que tem aqui um jogador perigoso lá pro fundo. Vamos ver se consegue encontrar alguém o Coldz. Vai aparecer o Coldz em qualquer momento ali. Passou a cabecinha. Coldz já encontrou o primeiro. Já viu mais um. Não consegue vencer. Que estrago que faz o Lau aproveitando aquela K47, né? Se fosse o M4, Coldz sempre veria o primeiro disparo. Mas por ser aquela K, uma bala na cabeça é o suficiente pra tirar o jogador do round. Onde agora vem o Nico? Nossa! Mandou bem demais na arrastada de mira o Nico. Agora o Taco vinha passando só a ponta do Coco. O Fence, na moradinha, garantiu que não tinha ninguém escondido na Nilba. E vai plantar C4 agora pro SK. 4 contra 3. Vantagem numérica do Mausportes. Aqui desse cara que não tem mais muitas bombas. Tem uma smoke do Fênix agora só apenas. Já foi feita ali pra frente do Bombe. Falem, Fê, na avançada da varanda. O Fênix tá aqui preocupado com algum avanço. Os jogadores do Mausportes vão tendo aqui, deixando o tempo passar bastante. Agora vão subir na rampa, devagarzinho e sempre. Dênis é o primeiro que apareceu. Falem vai dar o combate. Controu. Au! Uma! Só uma precisou. Vem agora mais jogadores. O Fênix tá saindo da posição. Fá, já leva mais outro. Vai caindo a lista. Cai a casa. Defesa da SK. Ponto brasileiro. Só queria ressaltar um ponto. É a segunda vez que os brasileiros conseguem entrar pela varanda sem nenhum trabalho. Claro, tinha o efeito cold ali no fundo. Mas o Mausportes não quer fazer o redomínio da varanda. É a segunda vez. E eu acho que isso tá muito errado. Tinha que ter pelo menos um jogador ali pra tentar pinçar o bombsite. Só tão vindo pela base CT e pelo fundo. É, facilitaram, né? O Fê até percebeu isso. Veio também nas costas ali do... Da base CT, mas só conseguiu levar o jogador. E a varanda. Fênix segura o primeiro. Vai frustrando os planos do Mausportes de controlarem a varanda nesse round. O Denis consegue oferecer uma bala pro Taco. E não tem ninguém controlando a K. É de novo, né? A K do Taco vai ser recuperada pelos jogadores do Mausportes. Quando o Fê é derrubado no bombsite A. O Nico ali perigoso. Desertigo em suas mãos. Não pode vacilar. A Molotov tira ele da posição. E esse cara vai optar por não trabalhar contra o Nico. Eles vão voltar onde tem uma K com 37 jogadores dos Mausportes. Lá vem a passagem agora. O Speed acabou dando as costas ali pra Molotovar o escuro. Encontrou o Cold. Leva ele. Escapa do tiro. Chama a atenção. Acaba sendo derrubado finalmente. Mas tem um segundo jogador. Não espera por isso, Fênix. Fale. Tem que sobreviver. Agora tem que vencer. Não! Acaba entregando o round. Esse cara era um 5 contra 3. Tudo foi pro espaço. 4 a 2. É, faltou a matemática ali do round, né? A galera esqueceu da K que o Taco deixou por ali. Que teria mais um jogador por ali. E acabamos pagando preço. Tudo isso pra fugir do Nico. O Nico tava sozinho aqui no bombsite A. Que brasileira preferiu jogar segura, né? Tirou a cara. Mas olha o varado. No round passado, Fale acertou o tiro na Smoke. E não matou. Agora castigou o Denis na passagem. Smoke não é o suficiente pra tirar o Fale da jogada. Só pra finalizar o round passado. Não, SK. Assim não. É, rapaz. Respeitaram demais o Nico. Essa é a grande verdade. Tinha que ter engolido ele de Eagle. Dificilmente ele faria o estrago de vários jogadores. Contando com o coice da arma. Respeitaram demais. Correram pro lado de uma K. E não deu certo. E foi estranho. Porque eles usaram os monotopes. Eles podiam ter entrado junto com elas ali. Felizmente o SK fez a decisão errada. E eles sabiam, né? Que o Nico tava sozinho, né? Nossa, o Fale já levou mais um. Que tinha o controle do fundo, né? O Fê. E tinha o controle da varanda. Outros jogadores desse cara. Então só podia ter um ali no bomb. Mesmo assim, optaram pra ver. E se deram mal. Agora vem aqui a incendiária do Butaco. Tentando tirar os pedidos da posição. Chama atenção bastante pra cá. E ó, a varanda totalmente livre. Já vai chegando o Fê. Se ele é pra plantar C4, Fê. Nem precisa pressionar o fundo. Só vai segurando aqui pra ver se algum jogador tentar avançar. Já tem o controle dessa região. A bomba será plantada pra varanda. Round bem encaminhada pra esse cara. Enquanto o Mausportes quer guardar seus três movimentos. Provavelmente o Mulao deve ser enfrentado aqui por algum jogador desse cara. A qualquer momento. E lá na B também, hein? Lá na B também. O Taco já tá ali pro escuro. Equipe do SK já fechando os espaços no mapa pra tentar tirar alguma arma. Vem aqui, chega no Taco. Que Nico tá cavado. Já dá no pé. E o Taco tava com a mira na ponta da cabeça dele, né? Faltou só tentar o Maus e um. Fallen agora não consegue pescar. Encontrou o Super. Já encontrou o Lauro. Na hora que o Lauro abriu um pouquinho, né? Fez barulho cavalgando ali o Coldzera. Encontrou o Palen pescou agora o Speed. E aí, de repente, é só o Nico contra as quatro jogadoras. Fallen vai fazer uma smoke. O que a gente vai fazer o Fallen? Fallen! A jogada do Fallen é extremamente arriscada. Sabia a importância que era tirar a WP pelas mãos do Chris Jay. Do Nico, na verdade, né? Bom, conseguiu guardar a WP do Nico. Comprou uma outra pra ele. Deixou essa pro Chris Jay. E é forçado. Maus-porto agora pela frente. E é arriscado, hein? Porque não tinha dinheiro o Fallen pra repetir a WP, né? Pra comprar uma nova. Que jogada, né? Vamos ver agora o Speed. Tentando castigar com o Desert Eagle. Dennis tem uma smoke ali pra segurar o avanço. Vamos ver se o Speed vai tentar ficar na frente. Eu vou ficar aqui na frestinha. Solta um monte de esparos no smoke. Dennis atingindo ali o jogador. Round importante, hein, Bidão? Vencer esse ponto é jogar o Maus-porto num round econômico. É um round-chave da partida, né? Inclusive, eles estavam com pouco dinheiro. O Chris Jay e o Nico tinham mais, né? Os dois de WP, cara. Esse round aqui vai ficar muito bonito. É, só que a flecha do Coldzera não foi boa, né? O Nico tava na varanda, não ficou cego na flecha do Phil. E já conseguiu castigar o Taco no pulo de escuro baixo. Agora vem aqui o Chris Jay. Arrasta e leva o Fenix, né? Subiu direto pra caixinha sem dar uma olhadinha. Antes, o jogador tava naquela posição. O Chris já consegue castigar, punir mais um. E coloca agora a pressão. Nossa, pra pescadas esse cara. Mas nenhuma vai encaixando. Fala em aquela errança do disparo também. O Chris Jay vai tentar. Não, acaba caindo. Mas o Nico já traz de volta imediatamente. Coldzera levou o Lau no fundo. Sabe, então, a posição dele. Vão convergindo nessa direção. Dennis faz uma flecha bem. Coldzera acaba só ficando um pouquinho clara a sua tela. Coldzera pode se surpreender ainda um pouco pela sua posição na varanda. Mas ao cair, o Nico tá aqui bem posicionado pra escutar a queda do jogador. Tá fazendo escopo de WP. Coldzera vai descendo agora. E o control dele segura o spray. Mas é derrubado. Quatro alianças do Nico, né? WP nas mãos dele. Ele cantou. E se eu falei que no mapa passado contra... Acabei de fazer partida, esqueci. Mas enfim, na overpass agora, ele não tava tão afiado na mira da WP. Contra o Nip, agora eu lembrei. Contra o Nip. Não tava tão afiado na WP. Agora resolveu afiar a sua mira contra o SK, né? Infelizmente para a gente. É. Mais uma WP tirada, né? Coldzera ainda conseguiu ali tirar uma WP. Eles estavam com duas. Agora só o Chris Jay. Olha o Fala, hein? Passou aqui pro fundo. Vai cravar. Errou o disparo por muito pouco. Teve que gastar smoke pra se... Uuuuh! Um G. Teve que gastar smoke pra se salvar ali, mas... Não entendeu que tinha uma outra molotov, né? Foi um corredor de... Chamas ali que fez uma resposta pra garantir que o Fala não sairia dali vivo. O Nico foi lá buscar a WP, mas... Ué, cadê? Já roubaram ela. Já fez, já trouxe ela pra longe. O Nico vai tentar passar por cima dela ainda. Falou, ué, né? Realmente... Pega essa famosa aqui, que a M4 não é minha. Tacu. Vai entrar aqui no meio, dominando esse espaço. Smoke na base CT já protegendo essa passagem. O Nico que vai procurar uma frestinha por cima dela, hein? Subiu, fez barulho, hein? Tacu, mesmo assim, acabou caindo nossa lança. Coldzera espera pra ver se consegue encontrar por cima da Smoke. Vai fazer uma segunda fumaça, vai fazer a Flash Bang. Bem efetuada. O Nico demorou pra derrubar o Fê. Cold já traz de volta imediatamente. Fence e Cold agora pra salvar. Round difícil pros dois jogadores. Fence vai vindo pelo escuro. Cold deu ali a cara pelo meio. E agora Fence já entregou a posição do escuro também. Denis tá ali no NAC pra acabar facilmente com o Fence. Fence tira o speed da posição. Mesmo assim, Cold acaba caindo. E o Fence mal espera o segundo jogador de Simone Sight. Derrubado, eliminado. Ponto no Mausport mais uma vez. Round econômico desse cara agora. De uma situação ali que, se a gente vencesse o ponto, a gente ia jogar o Mausport no ECO. O Mausport conseguiu vencer aquele round. Agora invertida a situação, né? Realmente a equipe do SK agora que tem a sua economia quebrada. Então, chance do Mausport empatar o confronto neste momento. E excelente anti-tático. Tem que citar isso, né? O Mausport estava ciente do avanço fundo por parte dos brasileiros. Jogaram duas molotovs ali. Acabaram com o avanço. Puniram. Falem que tem que torre 4. Então, tem a parte de anti-tático também. Tô vendo aqui o Niko. O Niko começou esse jogo acho que 0-5. E olha o Chris Jay. O Chris Jay não viu o Fallen passando. É, pode ser surpreendido, né? O Fallen tá ali no cantinho esquerdo da mira do Chris. Aí, quanto é o Taco. O Taco acabou sendo avistado. O Chris Jay não atingiu ele. Felizmente. Enquanto eu tenho aqui o Niko pra dar a cobertura ainda de segurar essa varanda, né? Foi por aqui que o SK conseguiu boas passagens nos rounds econômicos. Mas, opa! Quem pescou agora no meio foi o Cold. Fênix tenta marotar aqui na Smoke. O Niko tá de olho pra ele. Mas, pode ser surpreendido, né? O Fênix tá esperando aqui no canto. Flash bang efetuado. Enquanto o time acelera na B. Lá vai o maroto do Fênix. Vai, caia! B com o Fallen pescando. Mais um. Agora, Chris Jay. E lá o fora de posição. Um round econômico. Esse cara vai dando resultados. De novo. De novo no econômico, esse cara. Dessa vez, era só umas pistolinhas compradas. Já fez a diferença. Lá o Chris Jay. Mais um round querendo guardar, né? Muitos rounds que o Monsport sobreviveu depois que a C4 explodiu. Ou que esse cara dominou as regiões. Mas, não vê se conseguem sobreviver de novo. Chris Jay marcando o fundo lá. O Marca na varanda. Na posição aqui. Inusitada. Surpreende dois jogadores que vinham por ali por cima. O Fê. Tava ali também pra fazer esse castigo. Mas, o dano que já tomou. Opa! O Fênix pescou. Esse Kudzira. E se aproximando também. Pode levar o Chris Jay. E consegue a WP. Excelente pra esse cara. Reseta a economia do Monsportes. Que deve fazer um eco agora. Fantástico, né? Nada como encaixar o anti-eco com o pistolete pra inverter a situação mais uma vez. Agora, esse K de novo dando as cartas. Eco do Monsportes. Vamos aí construir uma vantagem já pra chegar no segundo half aí com tranquilidade. E domina esse K de novo. O fundo dessa vez não vai ter contestação. E o round passado, pra mim, teve três pontos importantes. Primeiro, o Kudzira caçando o Denis no meio. Conseguiu a eliminação. O Fênix marotando ali no smoke. Foi chave também. E depois a entrada com o sucesso de todo mundo pela B. E olha o Nico marotando agora. Sentou aqui na caixa. Vai procurando a visão por cima desse smoke. O Fênix faz a flecha da varanda. O time dentro, escuro baixo. Mas continua o Nico ali. É perigoso. O smoke acabou. Ninguém apareceu na varanda. Então ele já tem essa informação. Pelo menos que não foi uma passagem no controle. E olha onde ele vai. Olha onde ele vai. Fênix tem que estar esperto. Não sabe que o jogador vai chegando devagarzinho. Fênix deu as costas pra ele. Nico tá no meio do caminho. Pode ir pra qualquer lado. Pode fazer o estrago. Já viu o taco de costas. Cassie fregues. Levou o primeiro jogador. Nada de faca. Só pegou a caixa e vai vazando. Conseguiu. Extremamente aqui. Eficiente o Nico. Ele tá sozinho no bom sitear. Mas ele tem uma caixa. E quem sabe por conta disso esse cara queira recuar. Mas o faro tá cravado no bombe. Pode encontrar com ele. Ele encontrou. Nossa. Acertou o tiro. Não derrubou. O Nico veio dar o combate. Incendiara pra tirar o da posição. E o Fênix já consegue botar um basta na vida do Nico. Vem agora o Smoke. Smoke péssimo. Desse caixa de novo pra fazer essa passagem. Deixou um buraco gigantesco aqui. Mas conseguiram efetuar realmente o avanço. Chris vem subindo. Encontrou o Fallen no salto. Fallen que não desperdiça o disparo. Consegue levar esse. Vai encontrar mais um. Erra agora seu tiro. Enquanto o Fê precisa segurar. O Fênix vai sendo marotado pelo Speed. O Speed chegou. Foi avistado. Foi eliminado também. Mais um round pra esse cara. Só perderam duas armas. E a WP que é mais perigosa. Mais cara. Foi recuperada. E tinha uma falha defensiva. O Nico explorou muito bem. Ele poderia ter ido na maldade. Eu teria ido na maldade. Não pela maldade em si. Mas pelo retorno financeiro que dá. 1.500 é muito importante. Você pode ver que está sem capacete. Claro que não faz tanta diferença. Mas para os próximos rounds. Sem defils e kit. Sem defils esse round. O cara do chat está mandando um bote e taco. Mas cara. Foi mérito total do Nico. Que marotou muito ali. O Fênix e o taco. Entrou entre os dois jogadores. Não tinha por que o taco estar preocupado com o cara do fundo. Só que o time dele estava lá dentro. Agora o taco avançando do fundo. Vai contra o Lawler. Ele veio. Consegue a abertura. O Nico já tem que ter de volta. Ele conseguiu levar o primeiro. Consegue sobreviver. Mas tentou demais. Tentou. Aquele complexo de herói para o Nico agora. Acaba custando o cara para ele. Enquanto o Fênix entrava no meio. E vence o duelo contra o Dennis. Speed. E o Crije acelera agora aqui. O escuro baixo. O Fênix já está fazendo coxinha. O Cody não sabe ainda que os jogadores estavam os dois para B. Eles imaginam que deve ter pelo menos mais um para B. Vê se o Fênix consegue surpreender agora pelo posicionamento. Crije e o Speed vão trabalhando juntos. Vai aparecer o Fênix. Encontrou os dois de lado. Levou o primeiro. O seguro com 22 de HP. Veio o Fênix com a primeira bang. A segunda. O Fênix muito cego. A veia é molotov também para forçá-lo a se reposicionar. E agora esse cara. Olha. Tomou varado aí do Crije. O tiro. O combate ali. Perigoso. Mas deu tudo certo. Ponto desse cara. 8x4 Brasil. Perfeita a postura do Fênix. Ele sabia 3x1. Era round ganho. Ele não precisava eliminar ali o Crije. Então ele fez tudo ali para evitar o confronto. Não deu chance alguma ao holandês voador. E mais um round para o SK. E mais um econômico agora para o Mós-Sportes. Hora de deslanchar. Hora de garantir o 9x4. E está bem também aqui o brasileiro. O sistema financeiro está em dia para esses últimos rounds do primeiro half. Viveu ali um bom momento o Mós-Sportes. Escapou ali em um primeiro momento de fazer o eco. Mas aí o SK devolveu ali no pistolete. E agora vai emplacando excelentes pontos. Dessa vez o Mós-Sportes não vai fugir do round econômico. E aquele pause. Pause básico aí para o Mós-Sportes tentar voltar para a partida. Importante citar que a eliminação do Taco estava completamente cego. E mesmo assim ganhando a trocação. O Taco tinha tirado a mira da posição. Verdade. Inclusive quando chegou ali ele não estava cego. Mas aí rolou alguma bangzinha que tirou um pouco a visão dele. Mesmo assim conseguiu encaixar a bala. Em um momento realmente decisivo. Esse primeiro frag decisivo do round. Olha o Nico. Já avançando escuro baixo. O Codizinho vai chegar para aqui. Toma na jaca. E é castigado. Em perigo nesse round para esse cara. Porque o Fallen está com a C4 na base terrorista. O time dele já vai dominando a varanda. Mas deixaram o Fallen sozinho. O verdadeiro que vai tendo que sair correndo. Ele vai gastando suas flashbangs. Já chamou a cavalaria aqui. Chamada de FNX. Enquanto... Nossa. Que granada do Taco agora. No pé. Fê. Enquanto isso está na base terrorista. O Lau vai dar o combate. Fê. Conseguiu vencer esse duelo. Tem um Crujei também pelo caminho. Bom trabalho. Já levando os dois jogadores. Speed. Com a K47 do Cold. E o Dennis com essa uspzinha. Para finalizar esse round. Fênix vai dar o combate. Investigar devagarzinho. Encontrou o primeiro jogador. Levou esse. E agora é só o Speed. Que pode tentar fazer qualquer tipo de estrago. Mas o posto próximo round vai estar armado de qualquer forma. E vai dar o combate aqui. Melhor para cima do Fênix. Tira mais uma arma desse cara. Mas o Fallen vence o seu confronto. 9x4. SK confirma a primeira metade muito boa. Confirmado 9 pontos. O 9º ponto. Acima do eco do Mausportes. Acho que agora o que vier é lucro. Já está garantindo um excelente Ralf para SK. Agora o que vier aí de ponto é lucro. Vamos ver se o Fallen já vai dar aquele pedágio no meio. Dessa vez pulou por cima do tiro dele. O Chris Jay estava bem posicionado na mídia. O Fênix faz a sua flashbang. Ele chama a atenção no fundo fingindo o controle desse cara. Mas tem uma smoke ali que a gente tem que estudar. Essa smoke do fundo é novidade. Depois a gente aprende. A gente tem o que eu dizer agora trabalhando. Passagem do leão. Boa decisão dele. Essa molotovzinha para impedir o jogador de ficar no cantinho da porta. Tenta o varado se alguém estivesse tentando recuar. Mas não dominou realmente o outro lado da caixa gorda. Faz a flashbang. Faz uma outra bang. Linda do trabalho agora. Daquilo de ficar com os dois granadas. Mas faltou aqui a cobertura na esquerda. O Speed dá o combate e já traz de volta. Mas a gente sabe que é muito mais fácil você adentrar um dos bombossides dos CTs. Um 4x4 do que 5x5. Principalmente que puxou o Coringa. O Niko veio de Coringa aqui para a base do CT. Não tem ninguém defendendo a varanda. Os potes apostando aqui agora. Defesa do meio. O B. O Niko está no lugar certo. O Fê já vai entrando. O Niko vai ser resistido. Naquele momento chegou. Errando o tiro do Fê. Vai salvando a vida do Niko. E o Fê é derrubado no meio dela. Acaba caindo. Começa agora a fazer barulho com o J. Fugindo. Quanto o Speed tem. Ainda vai ser de área para segurar o Taco. Mas em alguns segundos. Preciosa. O Taco vai aproveitando ela para dar uma olhadinha. A SK agora precisa de mais pescados. Não tem mais informações desse round. 25 segundos. E 25 segundos. Realmente já não tem tempo a nada. O Taco tem que fazer smoke e meio. E tem que subir essa rampa com velocidade. Um atropelo. Tem uma flashback para segurar um pouco mais de tempo. O Speed. Vamos ver se consegue escapar dela. Escapou dela esse carro. Chegou o Speed. Acabou errando os tiros. O Taco vai entrando. Acaba caindo. O Fênix também eliminado. E o Fallen. Pode ter que encontrar o Free Jay lá. Tem que morrer antes do tempo acabar. Será que tem dinheiro para comprar no próximo round? Ele tem. Mas precisa de um drop para um companheiro. O Fallen vai ficar vivo. Levou mais um. Sobrevive por enquanto. Será que ele consegue chegar até o final do round? Conseguiu manter a dar o P. Vai ter drop para mandar para seus companheiros. Ponto do Maus Pots. Mais uma vez. Matrix. O Fallen agora conseguiu desviar de todas as balas. Tinham dois jogadores ali na B. Mais um pelo meio. Conseguiu desviar. Mas acabou pecando. No final ali. 4x4. Acabaram tendo a escolha errada. Não sabiam disso, é claro. O Ferry insistiu demais no meio. Foi eliminado na smoke pelo Chris Jay. Eu teria ido de novo para a varanda. O Fallen o Fallen fora, hein? O Fallen encravou no fundo. Meia incendiada. Tira ele da posição. Ele teve a oportunidade de levar o jogador. Tinha com visão ainda. Da passagem do fundo. Mas o Lau conseguiu escapar. Desse disparo. O Ferry já está alinhando aqui uma granada. Parece que vai querer fazer um controle dessa região do fundo mais tarde. Aqui para esse cara. Nico deixa seu smoke lá e vai. Segurando mais alguns instantes. Solta a bala, a cordeira. Tentando tirar alguém do canto da porta. Esse varado que geralmente não funciona muito bem. É pouquíssimo dano causado. A não ser que seja headshot de AK-47 naquela direção. E mesmo assim precisa de uns 3 para matar. Eu acho 4. E agora que eu avanço. Nico está esperando a flash. Mas o Fallen está esperando pelo Nico. Então entrou cravado. Pescou o jogador. E já sai na frente da equipe da SK. E olha só. De novo. É uma aposta. Uma aposta que vamos saitear com um pezinho bem interessante. Para o Crujei aqui marcar o meio. É um ângulo bem inusitado para a equipe da SK. Mas a SK por enquanto vai apostando no lado certo. Passagem da varanda com granadas. Com as flashbangs. Domínio vai acontecer por aqui. O cara não tem o que fazer para impedir esse implante da C4. Vamos lá aos esportes. Mas é isso. Tem que ter cuidado. Já foi sendo atingido. Mas ele vai encontrar uma festinha da Smoke para pescar um jogador. Acaba sendo castigado depois. Fer lá pelo fundo. Melhor. Está aqui no meio. Na caixa verde. Preocupado com o fundo. Preocupado com a passagem da varanda. Segurando a rotação. Encontrou o Crujei de lado. Espera parar na mira dele. O que? O Crujei humilhou. O Fer agora. E agora vem para a varanda para marcar o fundo. Tem que ficar ligado. Os dois de lado. Olha o perigo. O Fallen consegue um disparo fundamental. Agora tem que marcar a passagem da varanda. Pescado ali pelo Chris. Enquanto o Coldzera segura esse. E vai ganhando no tempo o Coldzera. Não tem tempo. Speed round DSK. Ponto brasileiro. Graças a ligação do Coldzera na varanda. Se tivesse sobrevivido o Crujei. Tinha tempo de desarmar. Coldzera finaliza. Mas que perigo hein. Que penada. 10x5. O Fer ali no meio. Ele parou ali. Esperou com muita calma. Para começar a atirar. Para o jogador ali. Meio que parar. Ele estava pulando. E aconteceu o que aconteceu. E depois o Fallen. O Fallen acertou ali um tiro. Difícil no jogador ali no fundo. Estrifando. Também foi um dos frags importantíssimos desse último round. Mas o Fer para mim teve uma participação essencial nesse round. Mesmo sem eliminação. O que ele fez. Ele foi no fundo. Ele fez aquele Lurk passivo. Ele jogou a flash por cima. Travou o Lawel. Até o final do round naquela região. O Lawel não pôde ajudar na hora do redomínio. Então trabalhou muito bem. E lá vai ele. Tentando se redimir agora nesse round. Tentando pescar o jogador. Speed de um lado. Vai tentar buscar SP. Toma. E acaba caindo. Mas essa posição do Fallen também acaba caindo na varanda. Fallen se reposiciona. O round está muito bom no Mausportes para conquistar esse pistol. Nossa. Que isso. É. A gente não pode nem passar isso ao vivo aqui na Twitch, na Zubra, na Hitbox. Enquanto o Coldzera e Fallen vão aguardando. Mas os jogadores vão apostando aqui na B. Onde está completamente livre. Vamos ver se o Coldzera consegue pegar pelo menos algum jogador. O Dennis está escondido dele. Vai dar uma olhadinha agora. Se ele for, não viu ninguém. Lá vem o Fallen chegando nesse meião. Procurando. Não viu ninguém. Passou pulando já. Enquanto o Coldzera vai encontrar. Será que ele vai dar uma olhadinha? Não. É derrubado. Fallen chega na B. Mas tem que fazer o round da vida dele aqui. Para segurar. Passagem tranquila. Mausportes confiam no primeiro round. Na segunda metade. Vence as duas pistas da partida do Mausportes. Padrão, né? Padrãozinho. Agora sim a nossa... Nossa jogada. É o pistonete. Vamos lá. É o avanço do Feira Lino que não deu resultado nenhum. A FNX tentou segurar ainda a fase por dois. Também caiu. Aí no 5x3 está muito complicado. O Chris Jay só colaborou com mais uma eliminação do Taco. Ali pelo meio. E só voltando no finalzinho da primeira metade. Você falou que a posição do Feira estava interessante. Que ele fez fundo passivo. Mas a informação que ele teve foi que não tinha ninguém no fundo depois. Porque deram as costas. Tanto o Taco e o Fallen ficaram os dois de lado para o fundo. Não sei se o Feira falou que estava livre ou se... Não. Ele não entrou. Ele não entrou. Ele ficou para dar batista e está fazendo barulho. Mas o Feira deu uma... Acreditar talvez para eles que ele estava livre. Não sei se foi comunicado. O que aconteceu. Mas os dois ficaram desatentos para aquela possibilidade. E aí quase custou caro para que vim desse cara. Mas deu tudo certo ali. No final das contas ele garantiu aquele round. E agora vão tentar vencer este forçado. Prepara uma flash bem interessante da FNX. Enquanto vai avançando no escuro. O Taco e o Feira aqui trabalhando este avanço. O Nico vai recuando aos poucos. E perde aqui o timing. Agora vai voltar. Vai dar uma olhadinha. Contou o Taco no caminho. Taco que está estagnado nos seus fregues. Parou nos três ali. Estava com problemas no computador mais cedo. Taco. Não sei se continua ainda acontecendo. Mas não vem fazendo uma boa partida. Os fregues que ele conseguiu foram de impacto. Um naquele round que esse cara venceu o anti-eco. Teve um fregue abrindo do fundo também que foi muito importante. Mas é pouco demais. Olha aqui agora o avanço do Nico. Toma muito dano do Fê. Vem sozinho para lá para pegar a informação. Enquanto o Fênix vai ser molotovado. Vai ser tirado da posição. O Maltz pode ter envolvido o que fez esse cara com o Leibes mais cedo. Conseguiu agora. Opa. Olha o Cold. Olha o Cold acertando assim. Oh meu Deus o terceiro. Cadê o Cold? O Vale pega de osbre. Vem com 15 segundos. O Nico vai ter que salvar com 6 de vida para ele. Lá vem aqui Taco. O Cold. Você é um monstro Cold. Assina meu PED. Assina minha cueca Coldzera. Ponto no SK. Não é à toa que é o melhor jogador do mundo. Meu Deus do céu. Todo mundo fala do impacto que o Simpo pode ter com a sua Eagle. O que fez o Cold agora? Segurou completamente o avanço. Highlight. Mais um Highlight para a vida dele. E o Maltz pode ter feito certinho. Aquelas molotovs tirando a posição da rampa que é muito forte. Mas não tem nada para falar desse round. A não ser. Cold você é monstro com certeza. Demais né. Essas 3 skills de Eagle. Demais para o Coldzera. Decretado aí. Tá aí. Perdemos o pistol. Mas o pistolete é nosso padrão. Para variar né. Alá SK. Lá vem aqui no meio o Nico. Vai querer acelerar a passagem. Feito ali para segurar também o jogador. Mas tem que ficar ligado. Flashbang foi efetuado. Nico consegue descurar. Olha a distância que levou a dozeira. Feito lá esses 2 kills. Quer o terceiro. Demais. Vai passando. Eita. Acaba caindo. Eita. Acabou caindo de novo. Enquanto o Lauro quer pegar C4. Mas ele percebe que não vai conseguir subir. Fallen. E o Fênix vão querer avançar. Flash segura bem o Fallen. Mas consegue sobreviver. Ponto do SK. 12x6. A má notícia é que não era nem forçadaço. Por parte do Mousesports. E com isso agora eles vão ter mais uma compra. Seca o banco. E vale dois de novo. Aquele round que quem ganha. Seca a economia do outro. É verdade. Verdade. SK Gaming não aproveitou o momento. Para acumular recursos. Então. Round chave. Round delicado. Mousesports força. Tentativa interessante. Olha o encontro no fundo. Tá bom deles. Taco tá seguindo a Silva. Toma. Varado. Mas não cai. Também o Fênix. O Fallen. Coloca a ordem no pedaço. Leva dois jogadores. Mas queria o terceiro. E acaba se dando mal. Mousesports tantas vezes. Foi questionado no fundo. E recuavam sempre. A equipe de SK não. A equipe de SK tentou dar o combate. E não deu certo. Chris J. Já cá com o T7. Vai segurando. Fênix. Kudzeira. Em busca deste primeiro ponto em armados. Na segunda metade. Para a equipe de SK. Enquanto o Chris prepara. Aqui uma smoke. Em direção a varanda aqui. Ou base ST. Base ST. Smoke na base ST. Já isola um pouquinho ali o Fênix. E o Kudzeira. Mas o Fênix continua com visão. Faz incendiada e traveirada. Mas vem a flash também. Olha. Fênix. Do Fênix ali junto com o Kudzeira. Dois vieram aqui. No anti-tático total. Para combater esse fundo. Fantástico cara. Sem palavras. Sem palavras. A gente sempre elogia. O team play das outras equipes. E esse team play foi sensacional. O Kudzeira flechando. O Fênix conseguiu duas eliminações. Depois de novo no pezinho. Ah. Dei. Eles quase acabou caindo. Veio. Vieram algumas granadas ali. Tentando capturá-lo. Granadas não sabe. Como é que é que se fala? Brima. Olha lá a Gordox aí. Vai estar com a gente. Final de semana. Para te sentir. Olha só o Fênix agora. Derrubando. O Kudzei. Vai segurando aqui a passagem. Jogadores. Caia. Alissa. Jogadores um por um. Vão sendo castigados. E o Maus Pots. Uh. Au. Lau. Quer outra? Só o Kudzeira tomou. Fênix pode pegar uma melhor aqui no meio. Perfeito. Esse cara não perde muita coisa nesse round. 14 a 6. E mesmo assim. Mesmo ganhando esse round. Não consegue com aquela quantidade sensacional de recursos. Porém o placar já está muito elástico. Oito pontos de distância das equipes. Volta o armado. O Kudzei com a SWP. Vamos ver se eles vão insistir de novo naquele domínio fundo. Que funcionou. Não. Essa vez não vai ser não. A HE não foi tão interessante na passagem do fundo. Do meio desse cara. Ficou bem visível para o Kudzei ainda. Mas ele acaba errando seu disparo. Está marcando um ângulo diferente. O Fê vai ter que segurar agora a passagem. O Nico de novo. Fazendo aqui esse avanço. Fale cai da varanda e leva o Nico para o inferno. Agora vem o Fê buscando o Denis também. Bom trabalho. Esse carro conduzido com 10 de vida. Ele veio na raça. Dá uma olhadinha no meio. E acaba recorrendo percebendo que estava livre. Não viu ninguém por ali. Pegou uma informação. O Lau vai queimando. Oh Lau. Oh Lau. Oh. Nossa. Quase fez churrasquinho aqui. Só aquele cheirinho. Cheirinho de rosca queimada. Agora vem aqui o avanço. Fale. Marcando o Adalipir as mãos aqui. Passagem da varanda. Veio o Cruje para ver esse carro. Só que não. Fale. Essa posição tem o nome dele. Ali do carro. Vai segurando. Apesar do Fale não dirigir. Speed. Procurando algum jogador com a sua AK-47. Tem uma motora. Oh. O Code só viu. Opa. A ponta do topete. Vai se livrando dos jogadores um por um. E o Lau. Com aquelas 4 HP. Opa. Captura. Não. O Code sobrevive também com 4. E o Fallen faz aquele overkill. Só precisa dar 4 de dano. E o Fallen deu 400. Tipo isso mesmo. E de novo. O Mallsport fez a letra certa. Eles sabem que o meio não está sendo bem cuidado no início do round. Foram explorar ali. Mas o Fallen conseguiu cair da varanda. Salvar o Codezera. O Codezera foi bem suicida. Alahua. Alahua. Que? Alahua. 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 O que? Como é que chama? Tem o Alahua aqui. É. Isso aí. Foi isso aí. Rushou no meio da smoke com 10 HP. Mas funcionou muito bem. 9 match points. Tudo para os brasileiros conseguirem fechar. E bem a partida. Como é que você falou? Alahua? Alahua. Que bar. Ah, entendi. Alahua. Estava tentando falar isso. Alahua. Que bar. Olha o Nico avançando de novo no meio. Tendo surpreender. Viu ali o jogador falando. Galera. É cilada. Dessa vez não. Dessa vez não. Dessa vez tem um Fallen aqui cravado. Enquanto o Codez deu uma olhadinha no meio. Não viu ninguém. E vai tomando a bad info agora, hein. Sobe na varanda aqui. Toma. Né? Então. Nossa. Cai. Aqui mais assim um jogador na avança do meio, né. Aqui em Mausportes chamou a atenção. Enquanto o Taco agora busca mais um frego para ele. A Molotov da varanda do Fênix tenta impedir os jogadores de avançar. Mas foi muito longa. A Molotov não vai tirá-los de posição. Lá eu continuo aqui pela frente. Alagou aqui. Tá chovendo demais. Taco. Sozinho na B. Vai ter que fazer milagres. Ele tem uma flashbang, né. Ele pode trabalhar bem do fundo bom. Só que pelo menos que tem todo mundo pelo meio. O Codez vai tentar segurar. Vem a flash para cima dele. Que jeito consegue um bom castigo. E o Taco sozinho no mundo. O Nico vai chegando devagarzinho lá pelo dentro do escuro. O Taco vai tentar dar o combate. Encontrou o Speed. Levou esse. Encontrou o Nico. Mais um frag para o Taco. E dá esperança para o Fênix, hein. O Clutch Master não tem como. Vai partir para cima. Vamos ver se ele consegue garantir esse round. Deixa atenção. Não fala que está no meio ali. Mas a passagem dele realmente vai ser em direção ao escuro. O Lau está de lado para ele. Pode vacilar aqui o Lau. Mas agora percebeu. O Fênix demorou para chegar do lado de fora. Vai chegando agora pelo escuro. Melhor para o FNX. É um x1 contra o Chris Jay. Acelera. Joga pistola. Mas toma! Na jaca. Tinha defesa do Kishin do Fênix. O Chris Jay que veio para o confronto, né. Veio para o duelo. Frente a frente. Face to face. Melhor para o Chris Jay. Não só garantiu um x1, mas piscou o Fallen ali de mata pomo, né. Um round do Chris Jay. Vamos lá. Oito chances ainda de fechar a partida. Esse cara vem para mais um armado. Mais uma tentativa de fechar. E o FNX quase teve a chance mesmo de ganhar o round. O Chris Jay, ao invés de se esconder e tentar levar no tempo, foi para cima mesmo. Olha o menino Feir. Olha o Feir do Rush já dominando o escuro baixo. O Nico vai dar uma olhadinha. Vai ver que está tudo livre para casa. Vai continuar avançando mais ainda. E pode pegar o Feir de costas. Parece que perceberam. Parece que pegaram essa informação do Feir avançando. E o Fluxo fica falando. Cadê o cara? Está tudo livre. Encontrou. Achou. Tomou um tiro ainda, mas acaba levando a vantagem. Feir tentou jogar no estilo Feir mesmo, né. Mais agressiva. Encontrou. Opa. Flash boa do Nico. Avança, mas consegue escapar o Taco. Vem o Fallen também pelo meio. Flash bangs na cara dele. Recuam. Depois desse Smoking no meio do caminho, né. Curiosidade é essa, né. O Taco está de 0p. Encontro o Fallen. O Codezeiro não. Taco. Pesca o Nico. Pesca o Nico de W. Vai marcando aqui o Lauk. Vai chegando devagarzinho da Smoke. Hum. Erra esse disparo do Taco. Vai estrefar. Volta. Pesca ele. Tem que segurar mais jogadores. Os dois estão vindo devagarzinho. O Taco tenta se reposicionar. Molotório vai ser tarde. Já passaram. Já entregou a posição também do Taco aqui. Já entregou que o jogador estava no bomb. Mas acaba se dando mal. O Chris Jay, enquanto isso, muito maroto. Vai pegar o Fallen de costas. Pode ser pego pelo Codezeiro, pela FNX. O FNX está procurando onde está esse cara. Vai vencer o duelo. Agora dois contra dois. Só que dessa vez não tem defuso kit. Vai ter que ser na raça. Se eles quiserem trabalhar esse round. O Dennis vai aqui. Tomar uma HE. O Codezeiro está ali do lado de fora. Vem uma faixa bem para avançar. Ele não partiu para cima ainda. Tem mais boa o que o Code. Não tem defuso. É. Está enrolando demais esse cara. Vai acelerar agora o Codezeiro. Passando direto. Tênis escondido. O bomba foi derrubado. Mais um agora. Conseguiu. Segura os dois. O Speed. E coloca esse cara. No Eco. Boa defesa. Bom ponto. Mousesports. Oito rounds agora. Elemento chave. De novo conseguiram a eliminação do Feiro ali no meio. Era o momento para o Feiro avançar sim. O placar permite esse tipo de audácia. E no finalzinho quando o Taco conseguiu a eliminação. Eles fizeram a leitura. Foram para o website B. O Taco tentou fazer milagre. Não conseguiu. Aí no 2x2. Dessa vez brilhou a estrela do Speed. Mas teve que ser clutch. Então. Mais uma vez o sufoco que o Mousesports salvou o matchpoint. Agora a tendência de roundfiles para eles. Mas olha o Codezeiro. É. Eu estava na tela dele. Eu vi o desertivo. Eu falei. Vai cantar de novo. Vai cantar de novo. Não deu outra. Ou melhor. Quer outra. Vamos ver agora que o FNX vai chegando. Toma na cara. O Taco e o Feiro estão aqui na frente. Feiro. Já encontrou a do Denis. O Taco pode desamaratar. Sai da fumaça. Mas estava esperando por aí o Nico. Round tranquilo para o Mousesports. Ponto para eles. Vamos ver se o Crijei vai comprar da WP agora. Parece que não. Vai sim. Dá WP para o Crijei. Vai ter um armado completo no Mousesports agora. E escolha interessante. Esse cara não quer forçar não. Eles tinham dinheiro para fazer um armado quase que total. Só com o M4. Mas preferiram não. Sabem que tem 6 pontos ainda para fechar. Vamos lá. A meia compra. É. Evoluiu nesse sentido esse cara. Antigamente eles gostavam de forçar. Gostei da atitude. A vantagem ainda é grande. Por que não fazer um eco com calma e vir no armado aí. Uma tentativa legítima. Vamos dizer assim. Escapa da flecha do meio. Vai ser pressionado a qualquer momento. A gente está esperando de scout aqui. Pescada para ser um jogador. Smoke bem efetuado. Já isolando o Fer. Dois Fallen. Fale que o Fer ficou escondido. Tentou marotar. Mas o deles abriu e pescou ele tranquilamente. Sai da fumaça. Que isso, Coldzera. Chegou dando voadora do Nico. Mas eles conseguiu trazer de volta. Era o taco agora. Quer oferecer. Está querendo oferecer. Está barato hoje as balinhas. Vai levantar. Vai pegar. Vamos, taco. Uma. Cachor ali para fazer uma flecha. Fecha bem. Não foi boa. E ele acaba sendo derrubado. Enquanto o Ferencic chegou. Pegou uma K47. Vai sendo atingido pelo Crujei. E deve ser eliminado a qualquer momento. 16 de vida para ele. Molotov passa por cima. Ele vai avançar. Mas não encontra ninguém. 15 a 10. Ponto do Mousesports. E depois de duas Ecos da SK. Eles resolvem uma pausa tática. Agora que vai ser o armado. Então o Ferencic deve ter ali. Pausado exatamente. Para a galera dar uma conversadinha. Ver qual tática eles vão usar nesse momento. Muito bem. Com a cabeça no lugar. Aqui para o SK. Estou gostando de ver. Não só a opção dos Ecos. Mas agora o pause. Para vir. Para esse armado. E quem sabe já fechar. E para mim é uma pena. O taco estava em uma posição ali muito boa. Se ele tivesse levantado. Um ou dois segundos antes. Ele poderia ter alinhado os jogadores ali no escuro. Ali é muito mais fácil de você pegar de Eagle. Antes dos jogadores saírem. Já que é um corredor. Está todo mundo em uma linha reta. Depois que entrou o website. Está cada um para um lado. Então uma pena. Os deuses do time. Não favoreceram o taco no round passado. Estou vendo aqui outro jogo galera. Está 15 a 12. Por ninjas e pijamas. Em cima do Cloud9. Jogando de CT. Agora na trem. O Knip. Mas parece que o Cloud9 está trazendo de volta. Aqui mais um round. Enquanto voltamos aqui para SK. E mal os portos. Como lá. O vindo pescar no fundo. Está com um respawn bacana. Chegou rapidamente. Mas a Hs já fez duas Hs. Mas a segunda errou. A segunda poderia ter sido mais efetiva. Acabou não encaixando. Enquanto fazem a smoke. E conseguem controlar essa região. Com tranquilidade. A Fenix já está lá por dentro. E vai só esperando. Enquanto o Mousesports vai fazer um round mais lento. E desse round para mim. Esse cara não precisa inventar não. Faz o arroz com feijão. Para tentar levar. A Fenix está aqui na frente. Escondido. Escutando ali a movimentação dos jogadores do Mousesports. Flash no meio. Fallen não ficou cego dela. Está esperando o Dennis abrir um pouquinho mais. Para ser pescado. Fenix, quanto a isso, foi abandonado no fundo. A equipe de Mousesports inteira já desistiu de marcar para ali. Cold está aqui na base CT. Então pode perder facilmente esse controle da varanda da equipe DSK. Teria que trabalhar no redomínio. Esse aqui já não tem mais granadas. Tem três flashbanks apenas da equipe DSK. Enquanto Fallen encontra o Nico. Abre o espaço para a equipe DSK jogar esse round. Smoke na base CT aqui dos Dennis. Para causar um pouquinho. Enquanto na varanda chega o Krigian. Cold atinge muito dano. Mas acaba perdendo seu duelo. Feijão já punindo bastante também o Dennis. Deixando dois muito lesionados. Mas consegue escapar. O Dennis continua vivo para dar trabalho. Vai ser derrubado finalmente pelo Taco. Enquanto entra na B. Aqui o Lauk pode fazer a diferença. Pode ser a diferença. Porque o Taco está ligado. Enquanto o Feijão entra no meio. E pescou mais um. Vai caindo o Taco de costas agora. Enquanto a C4 está na varanda. O Feijão está de olho nela. Vai buscar aqui o speed. Feijão encontrou. Conseguiu levá-lo. E o Lauk com 10 segundos. Não tem tempo para mais nada. Vai chegar. Vai correr. E vai cair nas mãos do Feijão. 16x10. Vitória desse cara. Conseguindo então ficar agora uma vitória. E uma derrota na competição. Me cocei aqui. Me cocei e só não falei nada para não cortar o bidão. Digê cara. Digê. E que round. Gostei demais. Parece que aprenderam. Até então eles estavam sofrendo muito com o meio. Deixando a B entrar. O Taco sozinho defendendo. Então a adaptação deles. O antitático foi justamente o contrário. Feira e Taco abriram a mão da B. Foram dar combate ali no meio. Deixa. Se for na B. Depois a gente trabalha no redomínio. Conseguiram limpar a região do meio. Comeram a varanda. Então trabalharam bem demais. Gostei muito dessa opção. Esse cara jogou sólido agora. Garantindo então essa vitória. Perdendo os dois pistos rounds. Vencendo os anti-ex depois dos pistos. E foi um resultado grande. Contra o Mousesports. Que vai ser importante para o saldo de rounds mais tarde. A gente sabe que a importância aqui da equipe da SK. Ter essa primeira partida. Depois da primeira partida. Ter sido derrotada por 16x13. Vencer todos os jogos. Enquanto isso. Claudine e Ninjas e Pijamas. Momentos finais aqui. 2x2. Aqui no 15x14. Para o Ninjas e Pijamas. Com 10 segundos de round. Nuffin vai entrando com a C4 aqui em direção ao Bomb. Passou. Vai querer plantar. Vamos ver se consegue garantir esse round. Claudinei. O C4 vai se plantar. Não conseguiu impedir. O plantio Get Right. Vai ter que ser na bala. Conseguiu vencer o primeiro duelo. Mas traz de volta o Skadudo. Um contra um. Valendo o jogo. O Skadudo vai perder o duelo. Vitória do Ninjas e Pijamas naquele jogo. 16x14. Nip começa melhor aqui o campeonato. Duas vitórias em duas partidas. Claudinei. Duas derrotas em duas partidas. Assim como está a equipe do Maus Esports. É um jogo muito equilibrado. Um pouco mais do que eu esperava. O placar eu acho que não refletiu tanto o equilíbrio. Eu acho que foi demonstrado durante a partida. Diversas clutches indo para os dois lados. Mas está de parabéns. Esse cara consegue fazer o que era necessário. Já que perdeu o primeiro confronto. E quem sabe não faz igual a SL Pro League. Que eu já citei. Saiu perdendo. Mas depois correspondeu às expectativas. E terminou em primeiro do grupo. É. Inclusive é um fato clássico do mundo do CS. O cenário do CS. Aqui no cenário brasileiro também. Quantas vezes a gente já não viu. As grandes equipes perdendo na estreia. Mas dando a volta por cima. Inclusive quando o formato de campeonatos era diferente. Aqui no Brasil a gente usava bastante. Aquele formato de Double Elimination. Que já começava ali uma tabela. De playoffs. Mas já aconteceu. Muitas vezes. Inclusive o MIBR campeão do mundo. Eles perderam na estreia em uma ocasião. E ali vieram varrendo a tabela Lauer. Até chegar ali. Serem campeões. Vencendo. Em um mapa a mais. Do vencedor da Winner. Isso aí. Então. Vão se recuperando. SK. Conseguiram já essa vitória. Para cima do mouse. Próximo confronto da SK. É contra o... Faze. Ou é... Cloud9. Cloud9. Acho que é Cloud9 primeiro. Temos o Faze e Ninjas e Pijamas agora. E depois teremos SK e Claudião. Para continuar aqui a nossa transmissão. Isso aí. Então. Sabe. Guizão. Obrigado mais uma vez. Pessoal que está assistindo aí. Não se esqueçam de seguirmos nas redes sociais. O Facebook. No Twitter. Nós estamos lá presentes. Sempre divulgando o nosso trabalho. E também. Falando notícias. Do cenário de CSGO. O cenário com C. E o cenário com S. Também. Pode acompanhar com a gente. Beleza? Então continuaremos daqui a pouquinho. Continuem sintonizados. Ainda tem mais três jogos SK por hoje. É uma overdose de SK. Nesse Intel Extreme Masters. Então daqui a pouquinho galera. Já voltamos.